PEREGRINANDO Diz Jesus, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras a roda, sombras em cima, o Salvador não pão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, ao mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. ceu. Amém. Amém.